Opa! A Podemos Criar Arte me chamou pra fazer o review dessas belezinhas aqui. O giz oleoso da marca Carandate. Gente, a Carandate é uma marca suíça renomada pela qualidade que seus materiais artísticos têm. E sabe qual é a grande vantagem desse tipo de giz aqui, desse tipo de material? É a sua capacidade de ser aquarelável, né? Então quando a gente dilui com a água, o giz se transforma numa aquarela suave e fluida. E aí, é um material novo pra você? Então vem comigo que você vai ver como que eles se comportam e funcionam, mesmo dentro de um desenho realista. Quem sabe misturar as técnicas aí não é o que faltava pra você dar aquela identidade pra sua arte. A textura serosa e macia desses lápis proporciona um traço e uma pintura bem suave. E é bem fácil de aplicar, certo? E esse giz meio que se dissolve, ele cria camadas ali e se mistura muito bem com outras tonalidades. Vocês podem perceber a construção aí de um pedaço de madeira pra terminar esse desenho desse passarinho. E essa cor, ela adere muito bem à superfície do papel. Lembrando que ele também pode ser umedecido pra trazer efeitos aquareláveis. E esse aí é o resultado final. E aí, gostou do resultado final? Então você já sabe, pra comprar esse material aqui, é só você entrar em contato com o arroba Podemos Criar Artes. Vai lá no site, entra em contato e já faça a sua compra. Um beijo e tchau!